A época de Mucuíba, quando começou aqui, a cidade era um povoado, município de João Lisboa. Não tinha estrada, aqui para João Lisboa era gentilheira de apéis. Aqui foi formado por causa dos centros, porque aqui era pequeno. Aquele centro dele, né, passava de... trabalhando um ano, dois, três, aí chamava o centro de fulano, né, que tinha muito aquele palco que chamava Mucuíba. A cidade se tornou a cidade aqui por causa do Alfredo Mune, foi quem quis a cidade. Todo o pai de Alfredo, você vai passar a cidade, não vai ser na dolarroca. Aí o pessoal ignoraram, mas ele disse, eu quero esse nome, quem tá falando da cidade é eu. E botou. Mucuíba era mais feito que esse nome dolarroca mesmo. Isso tudo era lavrador. Tinha negócio de um esperar pelo outro, que era lá qual cuidava da sua roça, seu legume pra criar sua família. O que de arroz era de carrada. Lembra que minha marido cansou de vender carrada de arroz. O carro vinha pegar daqui, fixa, aquele saco de arroz ficava por cima. O carro vinha pegar ali na porta pra levar pra Imperatriz. Tinha a ela que dálevel nincas. Tinha uma mão que limpa pra ficar nombrado. Obrigado.